Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia, amigos do Campo Aberto. Eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um assunto importante e que vem dando o que falar nas últimas semanas. O Guia Alimentar para a População Brasileira. Lançado em 2014, o Guia tem como objetivo orientar os hábitos alimentares dos consumidores. Classificando a nossa comida e fazendo recomendações de consumo. O Guia é visto por alguns como uma importante arma para melhorar a qualidade da alimentação dos brasileiros. No entanto, vem sendo questionado pela comunidade científica devido a falta de clareza, especialmente no que se refere aos alimentos processados. Em um levantamento internacional divulgado recentemente, o Guia Brasileiro foi considerado um dos piores do mundo. Atualmente, os alimentos são divididos em quatro categorias. Categoria 1, dos alimentos in natura. A categoria 2, dos ingredientes culinários processados. Categoria 3, dos alimentos processados. E categoria 4, dos ultraprocessados. E é justamente o termo ultraprocessado que vem gerando os maiores questionamentos. De acordo com o Guia, um produto com mais de cinco ingredientes deve ser classificado como ultraprocessado e tem recomendação para que seja evitado. Para se ter uma ideia do absurdo, um suco detox, que leva em sua composição laranja, maçã, abacaxi, hortelã, couve e água, mesmo que seja sem açúcar, algo totalmente natural e saudável, é classificado atualmente como um produto ultraprocessado. Existe, nesse momento, uma discussão para a atualização do Guia, algo normal em outros países, com o objetivo de aprimorar o documento de acordo com as novas pesquisas publicadas. Os autores do Guia atual, e em sua maioria médicos e nutricionistas, são contra. Enquanto engenheiros de alimentos, agrônomos e as próprias indústrias alimentícias, que estão no dia a dia da produção, pedem a formação de uma equipe interdisciplinar nessa revisão. E você, o que acha disso? Se você quiser saber mais sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro de alimentos Rodrigo Petros, professor da Faculdade de Zotecnia e Engenharia de Alimentos da USP, onde ele explica as polêmicas em torno do documento. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.